E vocês que estão aqui, o prefeito hoje Mauro Nazif, que eu tinha uma grande admiração por ele, como deputado, que vinha nessa tribuna e defendia muito, e hoje como executivo, que está com a mão na massa, devia estar engranjado, e junto com nós aqui, junto com vocês, para resolver o problema das pessoas mais humildes, mais simples, sofridas, correndo risco de perder a vida. Então eu lamento do prefeito Mauro Nazif, se quer mandar alguém, deputado Epifânia, para estar aqui representando, porque queira ou não queira, o prefeito é a autoridade mais importante do município, ele deveria estar de frente aqui, assumindo todos os compromissos que tem com a nossa população, com o povo de Porto Velho e desse município. Portanto, eu lamento do prefeito Mauro Nazif, não está aqui, o governo do estado também não tem o seu representante aqui, também junto, porque tem a responsabilidade com esse estado e tem a responsabilidade com cada um de vocês, decretário, um decreto de calamidade pública, isso não resolve nada, Rosane. Foi decretado, mas o que que se fez? Portanto, é isto. Nós queríamos, pelo menos, o respeito, para que ele estivesse nesta tribuna, ou estivesse nesta mesa aqui, discutindo o problema de cada um, vendo o sofrimento de cada um de vocês neste momento. Portanto, poderia pelo menos termos sentimento e poder comovi-lo, para que pudesse somar junto nesta briga. E eu espero que nós podemos fazer um pouco mais por você. Peço a vocês que ore quando chegaram na vossa casa, para que Deus toque no coração e na mente de cada autoridade dessa e que venha se comovê-lo, para que nós podemos resolver o problema de cada um de vocês, denizá-lo, porque o dinheiro tem que estar previsto, tem que denizar a cada um de vocês para que vocês tenham uma morada digna. e vocês podem ser um cidadão que tenha uma vida justa. Portanto, fica aqui o meu compromisso, Rosana, o meu compromisso com o parlamentar, juntamente convencer os nossos colegas, para que nós fazemos o máximo desta casa, para que damos uma vida justa para cada um de vocês que são fundador deste município e deste estado. Um abraço. Obrigada, deputado Maurão. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL